O secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, pediu à empresa Banner Lema para acelerar a construção do novo edifício multifuncional da RTL. O secretário de Estado da Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, acompanhado pelo Diretor Nacional da Informação e Atualidade da RTL e um engenheiro da empresa construtora, visitou esta quinta-feira o novo edifício em construção da RTL para se inteirar o progresso da edificação. O governante disse que tem visitado e visita mensalmente para observar a evolução à construção, um edifício multifuncional à Rádio e Televisão de Timor-Leste, porque a RTL é a média estatal que precisa de atenção pelo governo. Eu costumo vir todos os meses para observar, ver a construção, edifício multifunção aqui da RTL. Todos nós sabemos que a RTL é média estatal e com certeza precisa de atenção do governo. E este projeto foi lançado no oitavo governo constitucional e o nono governo está a continuar. E conforme o contrato, a extensão que já foi feita, a construção deve acabar em fim de março. E esperamos que a construção deste estúdio multifunção vai acabar em março. E todos nós esperamos que se acabar em março, tanto o processo de instalação dos equipamentos digitais também está em processo. Está agora na CNA para a aquisição de equipamentos digitais para a instalação deste estúdio multifunção. Segundo o expedito de Assímenes, a construção já atingiu o patamar de 86% e faltam. Pediu então a empresa Banirlema para acelerar o processo de construção de modo a finalizá-lo em março de 2024. O departamento, o aprisionamento e também cabe ao ADN e obras públicas para falar acerca disso. Mas para mim, como represento o governo, eu espero que conforme a extensão que já foi feita, a construção tem que acabar em fim de março. O engenheiro da empresa Banirlema Bonifácio Fernandes prometeu que a construção vai finalizar-se em março, porque alguns materiais, como portas, anelas, vidros e equipamentos de tecnologias de informação e a comunicação já estão encomendados a companhias estrangeiras. Sim, a minha companhia garantiu que a 31 de março de 2024 vai finalizar a obra, porque materiais como portas, janelas, vidros, equipamentos de tecnologias de informação e comunicação e o sistema de iluminação estão a caminho. Entretanto, o edifício está quase todo pintado. Recorde-se que o governo alocou um orçamento de mais de um milhão de dólares americanos. A obra começou a ser construída a 29 de junho de 2022 e a data de finalização era 29 de outubro de 2022, mas não foi concretizada. Verônica Barros, Elvira de Carvalho, Artatele. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siraceluk.